Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Boni e seja bem-vindo ao meu canal. O objetivo desse canal é apresentar estratégias sustentáveis que você possa utilizar em sua arquitetura, além de apresentar algumas estratégias para melhorar o posicionamento na sua carreira e o seu reconhecimento profissional. Como você sabe, uma estratégia sustentável tem três partes, que é chamada de tripé da sustentabilidade, pessoas, planeta e lucro. Então o objetivo vai ser exatamente esse. Você vai aprender estratégias arquitetônicas e eu vou fazer alguns desenhos para ajudar a ilustrar isso para você, para que você possa também ajudar os seus clientes e também aumentar o lucro do seu escritório. E assim você aumenta ainda mais as possibilidades de fazer grandes projetos e contribuir ainda mais com a sociedade. Você já tem uma série de vídeos para assistir nesse canal e semanalmente a gente vai fazer vários outros vídeos. Então se inscreva no canal para você não perder nenhuma informação nova e aguardo você nos próximos vídeos. Um grande abraço, câmbio e desligo.